Acompanhado da Primeira-Dama, Michele Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido mais uma vez com honras de líder mundial. Em sua chegada ao Bahrein, o segundo dos três Parises do Oriente Médio, em que a comitiva brasileira, formada também por ministros, cumpre uma série de agendas oficiais. Ele foi recebido ainda no aeroporto, pessoalmente pelo rei Hamad bin Isa al-Ralifa, e seguiu para o palácio-sede do governo do Bahrein, onde fez seu primeiro discurso, que causou um impacto extremamente positivo. Obrigado.